MÚSICA 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 Vai para o lado esquerdo. Poggy, foggy, foggy. Pega! Pega a gente o celular. Pega a gente o celular. Para a igreja, para a tropa. Para a igreja. Para quem vai esse título? E o que representa esse título para você, Expo Fernandópolis 2019, já que é uma das maiores Expo do Brasil? Primeiramente, eu, Jesus Cristo, meu Senhor e meu Deus. Eu quero agradecer a minha esposa, que sempre me apoiando, os caras da seleção brasileira cutiana que estão dando essa oportunidade para mim e para todo mundo estar presente, para a comissão organizadora, para todo mundo estar presente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho